Azar na Noite, Azar na Noite, Azar na Noite E hoje é o dia de que a Azar na Cozinha, aqui na Favorita, essa bela loja de móveis planejados Juntamente com Beltrame Supermercados, todos os meses a gente faz um episódio aqui Bem, com o apoio de quem? Heineken Semi Geladinha, Best Beef Boutique, Farinha Marienês E Emporio Garimpo, sempre com grandes novidades postas na mesa Bom, meu convidado tá aí esperando o que ele fará, eu não sei É pra lá que eu vou Bem, como vocês têm visto aqui, todos os meses aqui na Favorita tem acontecido grandes desafios gastronômicos Que elas, eles, convidam meus convidados e aqui praticaram várias receitas Bem, o meu convidado de hoje foi recomendado, indicado por um amigo meu que esteve aqui recentemente Meu amigo Pedro, lá do Santa Brasa, e falou pra mim, Azar tem que convidar o Adriano Que ele cozinha muito bem, tipo, ah, mas será e tal, não sei o que Liguei pro Adriano, vou ter que fazer uma visita Ou nem te liguei, não sei Não, não Boa noite, tudo bom contigo? Cheguei, cheguei lá, ligeirinho de globo, não quero tomar muito teu tempo Quero te convidar pra ir pra cozinha, fazer uma gastronomia na Favorita Ele, ah, mas como, quando? Não, agora, semana que vem Já mostramos o vídeo do Pedro estar aqui Obrigado por aceitar o nosso convite Grande desafio aqui Não, foi muito legal, quem gosta de cozinhar também Gosta de mostrar um pouco do que sabe fazer E o que, sei lá É como, eu vou cozinhar como eu cozinho pra família, assim, em casa Mas antes de antes, a gente falar do que você vai fazer aqui Eu gostaria de você falar sobre o vídeo de você Pra quem não sabe, o Adriano é um dos diretores da Frazon Eletrônica e Frazon Iluminação Aliás, aqui na Favorita É, totalmente iluminação moderna Toda da LED e toda da Frazon Iluminação Quanto, quantos anos já, Frazon? 20 e poucos anos? 26 anos 26 anos Nossa, como bem começou, hein? Foi, você falou que começou, a coisa era bem pequenininha É A palavra de eletrônico, bem... É, a Frazon começou, viu? Vendendo componentes eletrônicos Pra rádio, televisão Depois nós migramos um pouco pra som de carro Que teve uma fase, uma fase muito boa O pessoal instalava muito som em carro e tal Daí nós trabalhamos naquela época também Mas, pra ser bem franco, teve um momento que eu pensei assim Pá, a eletrônica Frazon, eu particularmente não precisava de quase nenhum produto dela E daí, todo mundo precisa de material elétrico Pra construção, pra obra e tal E nós começamos lentamente a migrar pra material elétrico Hoje a gente... É, primeiro nós fortalecemos muito com o material elétrico E deixamos de trabalhar com componentes eletrônicos A gente mudou completamente Só não mudamos o nome de eletrônica Porque tava tão conhecido já E eu sempre tive medo Não, deixa assim O time que tá ganhando, a gente não mexe E já expandiu no mercado Já tá com loja aqui em Santa Cruz, Porto Alegre, inclusive É, na verdade Como nós começamos a trabalhar com material elétrico Com o tempo começamos também a trabalhar com iluminação E logo começou a surgir nossos clientes mais VIPs, digamos assim Que são os arquitetos Que eles tentam... Que eles... Fica muito difícil atender um arquiteto junto com... Sem ter um espaço adequado E o cliente que vem comprar iluminação pra casa, pra residência Ou com comércio É muito difícil ele ter a percepção De como é que vai funcionar e tal E daí surgiu a ideia de nós abrirmos uma loja especializada Separamos... Na verdade, nós separamos E abrimos outra empresa só de iluminação Aí surgiu a Frazão Iluminação Que tá com 10 anos E essa que então está em Santa Cruz e Porto Alegre também? Exatamente Daí nós começamos um projeto de expansão Abrimos em Santa Cruz Que é uma distância razoável pra gente administrar, né? Aprendi a administrar a distância Porque a gente tem que ganhar maturidade empresarial também As coisas não são tão fáceis E posteriormente hoje A gente tem Santa Cruz e Porto Alegre também Na Avenida Goethe Lá é uma loja boa É... Mas assim ó... Uma das coisas que eu falei com você O Álvaro foi visitar pra te trazer aqui Você me mostrou umas fotos maravilhosas Pra quem gosta de viajar Eu vi algumas fotos assim E ele... Poxa vida... Que inveja boa Você também tem uma veia um tanto aventureira Quando se fala em viagens, trilha, montanha É... Eu sou bem eclético em relação às aventuras Tem coisas que me motivam Tem... Existem coisas que eu jamais pensei que fosse fazer na minha vida Uma delas foi viajar de moto Eu... Eu sou trilheiro do... Fazendo Enduro De 30 anos atrás Com... Com... Com os amigos aqui E nunca pensei que eu iria a São Pedro do Sul de moto Então de repente surgiu a ideia de... Resolver um amigo meu começou a me motivar e tal Quem sabe vamos fazer uma viagem de moto Tá, mas aonde? Primeira viagem de moto Cara, a primeira viagem de moto tem que ser no mínimo a Ushuaia É... Mas olha... O Ushuaia É um volto a Ushuaia É um volto a Ushuaia Tem uns... Quantos mil longos? 5 mil longos? 4 mil longos Tem vários caminhos né Na verdade o caminho mais curto pro Ushuaia É 4 mil e... 4 mil quilômetros Basicamente só... Hoje só de asfalto E os caminhos mais longos dá 7 mil e 500 E de ida De ida Então mais... Mais a volta Em torno de 12 mil quilômetros É... Mais as voltas que dá uma viagem Ushuaia 12 mil quilômetros É uma viagem bem legal Bem legal Passando pela... 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 Atravessando a Argentina Passando pelo Chile Aqueles vulcões É... Tem umas fotos aí que a gente tá mostrando aí Que são realmente sensacionais E convidativas Por exemplo Eu conheço muita gente Já teve lá várias vezes E que retorna pra lá O que que leva... Assim ó... É... Mais um lado aventureiro É a paisagem Naquele... Que é o... A ponta Ou seja Lá na... Quase na... 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 Vamos lá Tu vai sair daqui Pegar um avião e descer no Ushuaia Eu vou te dizer Não tem muita graça tua viagem Tu não vê nada Agora a gente sai daqui Tu... Através do Chile Passa as cordilheiras Passa aqueles passos incríveis Desce Passa os lagos Vocões Depois passa pelos fjords A última vez agora A gente foi pelos fjords chilenos Passando por cidades maravilhosas Passamos pelo... Incríveis Geleiras Né... E... Tu vai indo E tu sai com a temperatura aqui no verão de... Quarenta graus E a coisa vai baixando A cada... A cada... A cada mil quilômetros Parece que baixa... Baixa um... Baixa um pouquinho Então... Mas assim ó... Nós chegamos... O... O... Mas o nosso negócio que hoje é gastronomia Eu também soube Que você teve uma... Uma experiência Até em Paris Mas eu quero saber de você Quando que... Tu... Começou a pegar gosto pelas... Pelas panelas? Com que idade? Por quê? Ah... Eu realmente foi muito jovem Eu já gostava de brincar e... Fazer comida com as primas lá em Tupaciretã Sou natural de Tupaciretã Mas fui criado em Jari É... Jari... É... E... Então nós começávamos... Comecei a cozinhar bem cedo assim E... Em Jari Eu e meu irmão Nós gostávamos muito de caçar e pescar Então... Nós saímos... Às vezes... Num dia... É... Tipo sábado Que era livre, né? E nós fazíamos... Bom... Hoje vamos fazer... Vamos... É... Sobrevivência Sobrevivência Daí nós saímos caçando e pescando Sem levar absolutamente nada de cara Isso entre... Doze e quinze anos Saímos... Sobrevivência Daí a gente saia e pegava... Só sal... Ah... Levava uma arma e linha de pesca e tal E nós fazíamos comida e tal Fazia e daí voltava no outro dia Então já era um lance legal, né? Isso com doze... Treze anos... Com doze... Depois com quinze anos eu vim pra Santa Maria Que daí... Te aperfeiçoou... Tem muita gente que brinca comigo... Bom, mas quinze... Quinze anos eu vim pra Santa Maria daí Que eu conhecia a energia elétrica É verdade... Eu trabalho com material elétrico Mas eu... Mas a verdade é que nós não tínhamos luz Então eu conhecia evidentemente a energia elétrica Mas nós não usufruía dela, né? Então era tudo muito... Muito precário Aí vim pra Santa Maria e tal Aí começa a estudar e... Mas sempre gostando de cozinhar Mas tinha vergonha É, mas... Eu acho que quem não teve na fase de estudante Assim aquela... Chega em casa Não tinha nada Empregado não tá aí De repente o cara vai arriscar Ah, não... Mas eu gostava de cozinhar no fim de semana Tá, mas... E tu... E tu... Tu te especializou? Tu pesquisava? Tu ia pra livro? Tu identificava a tua vontade com alguém? Com algum chefe na época? Ou... Não... Na verdade nem... Nem existia chefe O que eu tinha era vergonha de cozinhar Porque não era uma coisa muito masculina Mas você botava na prensa pra cozinhar? Não... Eu gostava de cozinhar em casa Eu fazia comida em casa Vinha os amigos e tal Mas... Fora de casa não Mas... Quando eu tinha uns 16 anos Nós fazíamos acampamento na época e tal E tinha um grupo musical Que era o Canto Chão E nós... E como eu sou um retardado musical Né... Eu não tinha muita função Era amigo, tava sempre junto e tal E... Só que eu também tinha... Não tinha muito jeito pra co... Eu não queria dizer que eu cozinhava também Só que um dia foi um amigo... O Schneider E ele fez uma comida lá Com o maior prazer Com vontade E... Todo mundo enroda De... Pá... Mas... Cozinhar é bom, né? Te dar um certo ibope É uma coisa que eu gosto de fazer E eu não vou... Não vou fazer feio Na primeira época nem todo mundo gostava de vocês Ninguém gostava de vocês Era raro Era raro... De 16, 17 anos Aí eu comecei a cozinhar Aí começou daí Virei a cozinhar Oficial Oficial da turma, né? E assim... Começou... Foi... Foi... Despertou... Aquela... Aquela vontade de fazer parte da coisa E... Foi indo... Foi indo... Foi indo... Hoje... Depois tu vai... Vai... A culinária Ela vai ganhando maturidade Então tu vai conhecendo elementos Tu vai conhecendo um pouquinho O... Pra você ter uma ideia A minha mãe nunca tinha usado Um... Até hoje não usa Na culinária dela A pimenta Começou... Né? Embora... Embora alemã não usa pimenta E muita gente não usa pimenta E não usa outros condimentos e tal Hoje eu vou fazer um prato E depois vou comentar a respeito disso também Que... Tem muitas coisas na culinária Então a nossa vista Estão na mão assim E as pessoas não usam Então... Nós estamos aqui Conversando com ele Né? O Adriano Aqui na favorita Nobres planejados Maravilhosos Aqui junto com Beltrano e Submercados Com o apoio de Heineken Best Beef Boutique Farinha Maria Mesa Emporio Garim Olha essas maravilhas Que temos na mesa hoje Enquanto a gente vai conversando Um pouquinho aqui Vem nosso comercial Já voltamos Então tem uma história de... Um pouquinho uma história de Paris Pra contar pra vocês Dois minutinhos aí Asa na noite Asa na noite Asa na noite Nós estamos de volta aqui Favorita Móveis planejados Azar na cozinha Com o Beltrano e Submercados Adriano, nosso convidado aqui Já contando uma história Lá do Jari E do Tupan Sei lá onde Mas ele teve uma experiência Muito interessante Que eu já passei por lá Provei aquelas coisas maravilhosas Porém não coloquei a mão na massa Você esteve em Paris Alguns anos atrás também É Por causa da... Não, não especificamente Foi uma passear Mas já aproveitou Mas já pensando É verdade É verdade Eu queria ter um espaço Pra poder experimentar As coisas locais Né Porque se tu vai num lugar E tu só passa Ou tu só come restaurante Ou tu tem que... Como tu vive... Eu acredito que tu possa viver Um pouquinho da cidade Tu levanta da manhã E vai tomar teu café Tu vai na padaria Compra pão Compra um queijo Aí tu vai Prepara café Então tu... Vivencia Tu tá dentro de uma padaria Que é um lugar diferente Aí tu vai no mercado Aí o mercado Aquela maravilha de mercado Com milhões de coisas Só de queijo São centenas Pães Aquelas padarias Pães As manteigas As massas e tal E daí tu fica encantado Com aquilo ali Mas daí tu quer saber Realmente Tu não consegue Ir a restaurantes Que tu consiga saborear Realmente Aqueles produtos Né E daí O que que a gente O que que eu achei Que era legal fazer E sai viajar Vai a bons restaurantes Né Experimenta A culinária local E depois compra no mercado Alguma coisa parecida E tenta imitar Ou fazer alguma coisa próxima E tu fez isso Que é muito alegre Eu fiz isso E saiu alguma coisa Até escargou Até escargou Fiz Escargou Fiz outros pratos Em casa O confito de canada Aquele que eu acho Que me arremeteu Ao velho joari Né Sabe que Sim O confia É a coxa sobre coxa Do pato Que é cozida na banha Do próprio pato Do pato Ela cozida lentamente E tal Eles vendem em pote Assim Até tem uns grandes Assim de 5 litros Assim Que tem artesanal Tem artesanal Não é no mercado Tem uns mercadinhos Em torno de Paris Ali que eles vendem artesanal Aquilo ali E depois tu prepara Tu leva pra casa E tu tira ele E prepara conforme Isso aí me lembrava Já ali que a gente botava O porco na banha E ficava a costelinha frita E tal E tu ia tirando conforme O consumo Então o Brasil Meio que perdeu Essa É a identidade Com a cultura dos antigos Exatamente Ah veio a geladeira Esquece Esquece um pouquinho na banha E eles não esqueceram E eles estão muito na frente É muito legal Essa é uma experiência Alguns dias lá 15 dias Valeu Assim pro Até hoje você tem Essa Valeu Valeu Pra várias coisas né Que te abre muito horizonte Qualquer lugar que tu Que tu vá Te abre cada vez mais horizontes né Como a China Eu particularmente Achei Acho a China Muito A culinária Muito melhor Que a de Paris Assim A diversidade A quantidade De sabores Que você percebe A vendida É uma coisa É louca né Então A gente aprende um pouquinho de cada vez A gente pode ficar aqui conversando Sobre as experiências A noite inteira Mas eu to vendo aqui Cogumelos né To vendo o que mais aí Cogumelos e cortas O que que você vai fazer? O que você vai fazer? Não vamos só a cogumelos Hoje nós vamos Uma Uma Bela paleta de cordeiro Paleta de cordeiro Paleta de cordeiro Paleta de cordeiro E onde que tu vai sair aqui? A gente vai fazer o A ideia é a seguinte Tá Eu vou fazer Um risoto De cordeiro com cogumelos Cogumelos Cogumelo não parece Mas é tipo aceretã O cordeiro É bem de pertinho aqui da Best Beef E falando assim ó Hoje o que a gente tem aqui Só para lembrar Até você me falou de alguma coisa Nós vamos lembrar depois aí ó Tudo que a gente tem aqui Deutranos e supermercados Que também tem um cordeirinho lá Porém o Best Beef Nossa apoiadora aqui Também nos forneceu um cordeirinho aqui Deve ser Tá Mas tem um ingrediente aqui Que você me falou antes Que é muito interessante Qual que é isso aqui? Ah é Mas é É o molho inglês É o molho inglês Não eu fiquei impressionante Mas o mercado é muito O Beltrame lá tá muito completo Em produtos de alta qualidade É O molho inglês eu sou Eu sou chato em umas coisinhas assim Mas o molho inglês tem que ser inglês E esse é inglês E esse é inglês A diferença que tu tem quando vai fazer um prato Que tu Que utiliza molho inglês Quem tem Quem tem essa preferência É muito diferente Entre os molhos nacionais Funciona Mas esse aqui tem um sabor especial Eu pedi Eu pedi Eu pedi Eu pedi O cara assim ó Não sei se por fato ter ido a Paris Ou o que Mas ele Parece que é metido na cozinha mesmo Sal do Himalaia Sabe É que eu cheguei lá no Beltrame Tinha tanta coisa E tinha o sal do Himalaia Esse sal aqui É Existem muitas lendas sobre o sal Por que não faz mal? Por que esse sal pode comer De qualquer forma e tal Na verdade Ele é o sal que tem A história dele é legal Porque o sal do Himalaia Era um colchão de sal É uma Como as salinas Que tem em vários lugares Tá E Parece que 200 milhões de anos Entrou um vulcão Erupção E cobriu Todo esse monte de sal Cobriu E com muita temperatura E muita pressão Ele virou uma pedra Ele é que nem um mármore É duro assim É cortado em tijolos assim E depois E depois veio a neve E enterrou tudo aqui Embaixo Daquele monte De elementos lá E ficou E depois foi descoberto E é o sal O famoso sal do Himalaia É o famoso Tem um mármore bonito também É Isso aqui tudo é provocado Pela alta temperatura E pelos sedimentos De vulcão Do vulcão Que Meu caro É o mais puro sal do Himalaia Risoto de paleta de ovelha Com Com Ingredientes Ingredientes A manteiga O azeite de oliva Queijo Queijo parmesão Provolone Queijo provolone defumado Pimenta Pimentinha Noida na hora Pimenta noida na hora Uma pimentinha Que eu peguei lá do sogro Que é Pra dar sorte Mas Também Eu gosto de usar os dois tipos de pimenta Arroz arborio Arroz arbóreo italiano, temperinho verde, agrião, para a gente decorar o prato para não ficar muito simples. Como é que começa essa brincadeira? Eu acho que eu vou começar preparando a paletinha ali. Preparando a paletinha. Preparando a paletinha. Eu vou deixar esse aqui um pouquinho para depois. Os cogumelos vão ter que cortar. Depois eu vou cortar. Mas é que assim, a paleta de cordeiro, eu já fiz algumas experiências. Primeiro, eu achei que não precisava necessariamente ser paleta. Cordeiro é cordeiro, pode ser o quarto. E fiz, ficou ruim. Então eu já fiz algumas experiências. É que tudo, como você disse, é maturidade. Às vezes tu vai... Porque eu já tinha... Faz uma coisa, substitui a outra e não é bem assim. Não é bem assim. Então eu peguei a minha primeira experiência. Eu digo, ah, vou fazer de quarto. Não ficou muito bom. Ele não desfia, ele fica... Não fica adequado. Aí... Vamos dar uma... Passadinha. E aqui tem a técnica também do... Como é que se diz? É de... Chairar. Chairar. É, sempre tem que ter uma boa faca. Bom, a paleta de cordeiro pode ser uma paleta... Quase todas elas tem um quilo, um quilo e duzentos, um quilo e quinhentos, tá? Mas o cordeiro, ele tem uma gordura. Ela sempre tem essa capa de gordura, tá? Os assadores vão estar pensando que estão com vontade de me matar. Mas eu vou tirar essa camada, eu vou tirar toda essa camadinha aqui de gordura. Vou deixar ele bem limpinho, tá? O carinho também. A gordura da ovelha, ela é muito pesada. Ela vai deixar o prato muito, muito, muito pesado. Então a gente vai... Olha só como a faca faz a diferença, né? Sabe como é que vai ser uma faca, Zato? Já me fez um teste aí, realmente funciona, né? Uma... Pelo tintinho, pelo barulho. Um jeito simples de testar uma faca, se ela vai ser... Se ela vai funcionar, se ela vai ter um bom aço. Porque muitas vezes, pá, é boa essa faca? A pessoa diz, é, é muito boa, é excelente faca. Você pode levar tranquilo que vai funcionar, né? Mas o timbre dela, ela tem que... Sino. Tem que tocar como um sino. Quanto mais próximo de um sino, melhor é o aço da faca. Você pega uma faquinha mais simplesinha, ó, só faz... Tum, 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 tum. Tinha mais simplesinha aqui, eu acho que... De ela. E faca também, tem gente que tem mania de... Ah, a faca da carne é só da carne. A faca da cebola é só da cebola. A cebola tira o fio da carne. A faca boa, corta qualquer coisa, em qualquer momento. Esse prato aqui tem muita... Tem alguma coisa a ver com a tua ida pra França, né? Tem alguma coisa regional aqui, adequada com... Tia, tu sabe que não esse prato aqui, eu comi pela primeira vez lá no bar em Porto Alegre, no restaurante. E tentei fazer em casa, igual do bar. Daí não ficou igual. Voltei, voltei no bar, experimentei de novo, não ficou igual. E depois ficou bem próximo. Daí um dia eu fiquei bravo. Tio, o que eu quero fazer que nem o bar, eu vou botar o meu jeito de fazer e vou fazer a minha... O meu risoto. Aí comecei a fazer, mudei, mudei completamente a receita e acho que o meu é... É diferente, é diferente do do bar. Do bar é mais leve, esse aqui é um pouquinho mais pesado, mas também muito bom. Mas quem já comeu lá, mas... Sabe que é muito bom. Muito bem. Tirado, basicamente, uma parte. Eu recomendo pegar e abrir aqui. Eu tentei já desossar e colocar na panela e ir fritando. Fritar intensamente durante um bom tempo, tá? Ele não ficou bom também. Foi outro teste que eu fiz. Aí eu cozinhei. Tá tudo bem, eu pego essa alguma paleta. É, fiz alguns testes. Depois eu cozinhando e desfiando como uma galinha, como a galinha de... Como o risoto italiano, ele fica melhor. Que nem a galinha, tu vai fazer um risoto, se não cozinhar a galinha ela não fica tão boa. A paleta de ovelha é a mesma coisa. Tem que cozinhar ela antes, nós vamos cozinhar e depois desfiar como a galinha. Como faz um risoto de galinha, naturalmente. Então, aqui. O bom é pegar um jeitinho aqui. A gente pega. Vamos lá, me ajuda-se. Pronto. Desculpa, acabou. Se não adianta. Então, pra poder botar na panela, tá? Panela de pressão, em torno de 20 a 25 minutos, que ela vai ficar tenrinho. E depois a gente pode tirar e desfiar e começa a fazer o risoto. Isso aqui vai pra panela de pressão ou a panela normal, uma hora, uma hora aí. Tá, mas com só ela, né? Só ela. Absolutamente nada. Sem tempero. Sem tempero nenhum, sem sal, sem nada. Vai simplesmente, vai pra panela. Depois a gente vai temperar totalmente. Depois de desfiado, a gente vai temperar ela na frigideira. Nós temos uma. E agora, enquanto essa paleta iria ser aprontada cozinhando, a gente vai preparando os outros temperos. Então, o tempo é exato, assim, entre tu... Quando cozinha a paleta, tu vai cortando cogumelo, a cebola, os temperos e nós vamos fazer esse risoto. Mãos à obra aqui na favorita, móveis planejados, com Beltran e Silve Mercados, onde tem tudo que a gente tem aqui. Beltran e Silve Mercados. Heineken Geladinha, sempre acompanhando a gente. Farinha Maria Inês, Emporio Garimpo, seus pratos maravilhosos e Best Beef Boutique, que hoje nos forneceu essa paleta maravilhosa. Adriano. Asa da noite Asa da noite Asa da noite E o prato está seguindo aqui, né? Vem aí o risoto de cordeiro do meu amigo Adriano. Fala, meu caro. Enquanto a gente está, daqui a pouco está terminando o cozimento do cordeiro aqui, a gente vai começar a fritar já a cebola. Então a gente já começa a fritar a cebola, azeite de oliva, tem dicas que a gente aprende com o tempo e de uma cozinheira ou de uma outra pessoa, sempre que for fritar alguma coisa, segundo a lenda, azeite de oliva não deixa a manteiga queimar. Então, porque a manteiga pura, ela tem a tendência a queimar. A gente vai largar uma manteiguinha. Bem generosa, hein? Bem generosa, porque esse aqui depois eu vou repartir ele, um pouco vai para o risoto e outro pouco vai ficar para fritar a carne junto. Então eu vou separar eles um pouco, tá? Então aqui inicialmente a gente vai fritar toda a cebola. Que generosa a quantidade de cebola. Não faz mal, só faz bem, fica bom. Enquanto isso, eu posso ir desfiando a carne. Olha aí, ó. Ele vai, pode ver que não tem gordura. A gente tirou aquela gordura principal, né? E agora, e o resto se dissolveu não é. Vamos lembrar o pessoal que você deixou esfriar a carne. Esfriar, exatamente. Porque senão fica muito difícil de manusear ela. Agora algum nervinho e tal, a gente vai tirando, vai tirando da carne aqui. Porque a carne com a pareda cordeira, ela é toda enervada, assim. Então não tem gordura, mas tem sempre alguma cartilagem, alguma partezinha ali que fica junto. A gente não precisa se preocupar em deixar muito miúdo também. Afinal é um prato gaúcho. Agora eu vou repartir um pouco dessa cebola frita aqui. Então eu vou botar a metade pra ir preparando o caldo do risoto, aqui assim. E a outra metade fica pra carne. Muito bem. Continua. Continuamos fritando em dois. Só que ali logo já vai ir a carne. Então eu vou largar um alhozinho aqui. Prensado. O interessante dessa... As tradições, né? Que a gente tava falando da França também um pouco. Tu vê, essa aqui é a panela. É aquela panela, a panela famosa de cruzé francesa, que é uma panela esmaltada, que o Brasil poderia... Fechou todas as fábricas de pinico do Brasil, podia estar fazendo panela de alta qualidade. E, no entanto, perderam a oportunidade. É, porque é ferro com esmalte. Porque é ferro com esmalte. É, exatamente. Tinha, tecnologia e tudo. Então eu vou botar um pouquinho de água aqui pra soltar um pouquinho essa carne. A água tá quente. Olha a carninha. O alho começou a cheirar. Aqui eu já vou largar um pouco de... Molo inglês. Molo inglês. Molo inglês, já tá fazendo a carne absorvendo. Eu quero deixar, eu quero deixar o cordeiro forte, intenso. O sabor diferenciado. Vamos tirar já. É, já. Já dá pra perceber. A diferença. Molo inglês. Muito bem. Deixa aqui, você tá... Aqui eu vou preparar um caldo, um caldo de carne. Que eu vou pegar, eu vou utilizar dois tabletes aqui. De caldo de carne. Finor. Que eu vou botar um pouquinho de água quente. Deixa um pouquinho aqui pra ele ir dissolvendo. Enquanto aqui tá sempre... Certo, a gente tá preparando a carne. Tô preparando aqui, ao mesmo tempo, o molho. Pra fazer o caldo com risoto. E eu vou começar a preparar já a panela pra fritar o cogumelo. Que eu também não vou misturar. Por quê? Ele absorve muito o sabor da carne. Então tu vai comer cogumelo com gosto de ovelha. Então... A gente vai deixar tudo juntar no momento exato. Pra a gente separar exatamente os sabores de cada elemento do prato. Vamos lá. De novo o azeite de oliva. Nessa frigideira agora... Com a gente vai botar o azeite de oliva. Também um pouco de manteiga. Pra gente começar... Preparar o cogumelo. Assim que é bom. Agora a gente vai largar o cogumelo aqui. Ele parece muito volume. Mas vocês vão notar depois que ele reduz muito. Vai soltar uma aguinha e tal. O cogumelo tem que ter muito cuidado no lavar eles. Se tu deixar de molho. Tem muita gente... Ah, tá suja. Não, tem que limpar. Ele tem que limpar, exatamente. Ele absorve muita água. E não fica bom. Realmente não fica bom. Agora eu vou botar um pouco de sal. Aqui a gente vai agora dissolver um pouco de água. O caldo de carne. O negócio é botar o tablet direto. Aí vai largar aqui. Muito bem. Eu gosto de usar a pimenta vermelha, a beijo limoça, no prato. Pra dar um gosto. Mas eu gosto também de usar separado a pimenta preta moída na hora. Porque ela tem um aroma. É. Que esse aroma você perde se tu cozinha junto com o prato. Então eu prefiro botar ela um pouquinho. Quando já tá pronto. Terminado. Aí então que eu vou utilizar a pimenta preta. Já baixei o fogo. Ele vai ficar só no rumo. Só pra manter a temperatura. E agora eu vou começar a me dedicar ao risoto. Enquanto isso a gente vai preparando aqui também a carne. Agora eu vou largar um conhaque. Pimenta preta preta. Então eu vou usar só a pimenta preta. E agora eu vou usar só a pimenta preta. Isso. Ali ó. A rola já começa. Pode ver aqui ó Zé Lio. Começa você soltar. Sim. Olha só. Olha só. Desfia. Desfia. Perfeito. Essa aqui. Essa é a ideia. O prato. Ó lá. Ali ó. Todo. Faleadinho. Então vai ficando soltinho. Delicioso. Agora já dá pra nós começar a preparar. O arroz, eu vou fazer três xícaras de arroz, antes eu vou lavar um pouquinho branco aqui. Se normalmente você vai fazer com três xícaras de arroz, bota uma xícara de vinho, que é mais ou menos uma medida razoável. O arroz e risoto agora, você sabe que é aproximadamente 20 minutos. Então em 20 minutos, exatamente, estaremos jantando. O arroz vai... O arroz agora vai cozinhar como um risoto, normalmente. Eu vou botar sal agora e tal. Ele não foi nada aqui, só foi por enquanto o cebola. Nada entre ela. Foi o cálculo, cebola e o vinho. E o vinho e arroz. Eu vou botar um salzinho aqui. E fica um pouquinho difícil de vibrar, mas eu gosto de esperar um pouquinho para experimentar. Ficar uma esquentadinha no arroz, para o nosso poder. Porque depois eu tenho que ter muito cuidado, viu Azar. Porque a gente vai usar bastante queijo. E o queijo, ele por si só, é salgado. Nós temos provolone. E parmigiano. Parmigiano. O provolone eu vou cortar ele em cubinhos. Que eu vou largar quase na hora de servir. Ele não vai nem derreter totalmente. Ele vai fazer parte do prato, não vai ser derretido. E então... Parece que já está pronto, hein? Aqui está o nosso... Risoto, depois de 20 minutos. É o módulo de 20 minutos de risoto, né? Agora a gente vai lá, vou largar o queijinho. Aqui vai ser tudo rápido. Provolone. Vai um provolone. Tá. Ele vai nos cubinhos inteiros assim. Que eu quero que ele faça parte do prato sem derreter. Sem derreter completamente. Ele vai ficar aqueles... Os montinhos de queijo quando for servir. Agora a gente vai largá-lo. A paleta do ouvido é desfiada. A paleta... Vocês podem observar que a paleta ela está desfiada mesmo. Agora ela tomou uma forma muito bem. Está bem delicada assim para a gente mexer. E eu vou misturar aqui. A gente vai misturar agora esse arroz. Olha o queijo. Olha o queijo. Olha o queijo. Olha o queijo. Agora a gente vai largar o cogumelo. Muito bem. E misturar tudo nesse prato. Está quase pronto. Vou ter que buscar os pratos. Está praticamente pronto já. Vamos ter que providenciar os pratos. Olha só. Saiu que o parmesão será na hora. Agora eu dou aqui o risoto. Está praticamente pronto. Agora eu vou ralar o parmesão em cima. Eu vou fizer o parmesão em cima. Olha lá. E aí? Está quase pronto. E aí? Está quase pronto. E já o prato descansado Que a gente tá meio apertadinho Qual é a expectativa, hein? Olha, eu tô nervoso Eu estou nervoso Não, mas eu te vejo mais relaxado do que o dia que eu cheguei lá pra ver como eu tava Mais tranquilo Não, tranquilo Vamos fazer uma, olha só Vamos fazer uma, olha só Muito bem Que é bondade A prova que não Meu caro, e daí? Tá muito, hein? Eu tô na expectativa, eu tô nervoso Quantas vezes você já fez essa prato? Algumas, mas não foram muitas Foram, pelo menos, uma meia dúzia de vezes Quase todas deu errado O pessoal que se comentou assim O pessoal que experimentou, se surpreendeu o fato de ter uma paleta de ovelha Realmente, que, poxa, paleta de ovelha, o pessoal é capaz Tipo, paleta de ovelha Com risoto Risoto e paleta de ovelha Uma coisa nossa daqui Cogumelo de Tupaciletã Produzido de Tupaciletã Produzido de Tupaciletã Que tem o Deltame ali A cordeira que é tradicional há tanto tempo Tá aí um prato diferente Olha um modo diferente de usar o cordeiro Vamos experimentar Que assim E o cheirinho do cogumelo Do conhaque Eu vou esperar Porque eu tô nervoso Sinto passar bem Inacreditável Cara, sinceramente Toda a pressão Eu acertei Sinceramente E é metido Acertou Eu sou muito crítico Meus parabéns Surpreendente É um prato Não, é um prato E os sabores E os sabores se misturam E aí que vem aquele lado Do nosso cordeiro aqui Rústico O sabor do cogumelo A pimenta Ou seja Esses sabores Todos Se misturam E dão E dão Dão um resultado final Excepcional Gente, cordeiro Resulta cordeiro Que coisa louca A primeira vez que eu comi Também achei muito bom Valeu Valeu o convite Valeu Muito obrigado Perdeu o medo Não, não Gente Nós estamos aqui Aqui Sempre Todo Normalmente final de mês Início de mês A gente tem um convidado Uma convidada aqui Para brincar de gastronomia Muitos sabem muito Outros também Não tanto Tem um aí Que já vai Já me prometeu que vai Uma hora dessa Aqui na Favorita Essa loja Maravilhosa De móveis planejados Vocês não conhecem ainda Cheguem aqui para ver Beltrame Submercados Onde você encontra Tudo lá Que a gente tem aqui Inclusive Molo inglês Tantas outras O sal do Himalaia E muitas coisas Interessantes A Heine Que sempre me acompanha Geladinha Vai bem com risoto Também Best Beef Boutique Que nos forneceu Essa paleta de ovelha Fantástica Farinha Maria E nesse Bom Empório Garimpo Cris Obrigado Vocês querem conhecer Mais Empório Garimpo Vamos para o Facebook Aqui nós tínhamos Esta mesa Mais outra aposta Lá Ou seja As alternativas São maravilhosas E o cordeiro Ficou muito bom O que mais a dizer Meu caro Adriano Isso aí Espero Que tenha contribuído Para o uso Para o uso Adequado do cordeiro Mais um prato Preparado com ele Gostaram? Pois bem Está ótimo Vamos apreciar mais Esse episódio aqui Azar na cozinha Obrigado pela presença Você viu como é fácil? É mais fácil cozinhar Ou Câmeras na frente? Não Acho que eu me Foquei na comida E tentei cozinhar Senão não ia sair nada Um grande abraço Obrigado Até a próxima Ausa na noite Ausa na noite Ausa Ausa na noite Boa noite